E olha só, com o aumento de acesso nas redes sociais, muitos comportamentos hoje acabaram sendo potencializados, entre eles o autodiagnóstico. Hoje em dia é muito, mas é muito comum mesmo você entrar nas redes sociais e encontrar pessoas te autodiagnosticando ou diagnosticando terceiros. Como você aí que está assistindo o nosso programa, isso realmente pode ser muito, muito, muito perigoso. E hoje a gente recebe aqui a psicóloga Cintia Araújo que conversa com a gente sobre o assunto. Bom dia! Bom dia! Então, esse autodiagnóstico ele preocupa principalmente quando é ligado a transtornos psicológicos. Às vezes as pessoas não têm, né? A pessoa não tem, mas acredita que tem porque viu alguém falando ali na internet que aqueles sinais são de quem tem determinada doença, né? Isso, Carla. Isso inclusive hoje está gerando uma polêmica porque além da pessoa ir atrás desse conhecimento, né? Dessa informação na internet, está tendo um boom de informação errada nas redes sociais. E isso gera também, assim, muitos prejuízos, né? A pessoa busca informação, busca, aí com isso ela busca uma automedicação, né? Tem uma facilidade de se automedicar, isso gera problema dos relacionamentos interpessoais, como você falou. Além de se autodiagnosticar, diagnostica o outro. Aí já rotula o outro. Ah, eu vi, você tem as características de tal transtorno psiquiátrico. E também ela gera uma ansiedade para a própria pessoa. Sim. E ela não busca o profissional adequado para fazer o tratamento. Pensa também que é só a medicação que vai resolver e não é só a medicação que vai resolver. E há também uma certa banalização dos transtornos mentais dentro das redes sociais, né? Todo mundo tem todas as doenças. Exatamente, essa é a grande questão. A gente costuma dizer que um transtorno mental, ele não é simples de se diagnosticar. Ele é igual uma receita de bolo, né? Para a gente fazer um bolo, a gente precisa do leite, da manteiga, do ovo, da farinha, às vezes de outros ingredientes mais, do fermento. Então, um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, ele é multifatorial, né? Então, não é só um sintoma que você viu ou um traço, que às vezes é um traço da personalidade da pessoa, um comportamento que você viu na pessoa, a pessoa sinalizando aquele comportamento, e aí você já diz, ah, fulano tem transtorno A ou B. Não. É esse conjunto de fatores, por isso que é multifatorial, né? E que a gente, quando vai fazer um diagnóstico, o profissional, seja o psicólogo e o psiquiatra, muitas vezes é um diagnóstico multidisciplinar, né? Assim, por exemplo, o psicólogo, nós psicólogos, nós, além da escuta clínica, da nossa anamnese, a gente faz uso de testes psicológicos, muitas vezes de recursos lúdicos, você estava utilizando aqui, falando os jogos, aí às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas a criança, quando você atende criança, né? A criança vai só brincar? Não, não é só brincar. A gente, através da brincadeira, a gente vê a criança externalizar alguns comportamentos, né? Foi até citado aqui, uma criança que pode ter uma agitação ou uma ansiedade ou ela não saber lidar com frustração, tudo isso é externalizado, ou uma persistência, tudo isso é externalizado numa brincadeira, num jogo, não aceitar o não, não aceitar as regras, tudo isso a gente vai perceber num jogo. A gente, quando faz um diagnóstico, quando é de criança, a gente tem que escutar todo mundo, pai, mãe, por vezes babá, por vezes avós, as pessoas que estão relacionadas com aquele meio ambiente da criança. Não é só em uma única consulta que a gente vai fazer aquele diagnóstico. Então, é muito raso você fazer um diagnóstico simplesmente ao ler certas características que são colocadas na internet. A internet, o que a gente tem que entender é que determinados comportamentos são parte de quem a gente é e não necessariamente estão ligados a algum transtorno. Às vezes a pessoa fala, ah, é porque eu mudo de humor muito rápido, mas é porque eu acho que eu tenho bipolaridade. E às vezes nem é isso. Exatamente. A pessoa que, às vezes a pessoa diz assim, ah, eu sou de lua, né? Porque tem pessoas que mudam durante o dia. Nós temos realmente várias mudanças de humor. Agora, o que vai caracterizar um transtorno psiquiátrico é justamente a intensidade, né? E a frequência dessa mudança de humor e o grau de sofrimento que essa mudança de humor traz para o paciente. Aí tem uma série de critérios que são critérios que nós, psicólogos e psiquiatras, nós seguimos, que são critérios classificados no DSM-5, que teve agora, passou para uma revisão técnica, e no CID-11, né? Que são manuais de diagnóstico de transtorno psiquiátrico e o Código Internacional de Doenças. Então, são critérios que tem lá uma lista de critérios. Esses critérios, a gente tem que ver, através da escuta, quais estão, se, dentre aqueles, né, do relato do paciente. E tem que fazer uma análise clínica. A gente não é só pegar o critério e encaixar também. A gente tem que fazer toda a análise com textualização. Por exemplo, a questão do TDAH, a gente tem que escutar também os professores, a escola, fazer todo o estudo ao longo da vida do desenvolvimento da criança, do adulto também. Aí a gente percebe que, às vezes, uma criança com 2, 3 anos, só porque ela é agitada, aí já se rotula que essa criança tem TDAH. Não, uma criança saudável. Uma criança que brinca, que é saudável, né? Cada caso é um caso, né? Então, a gente tem... Tem que investigar. E tem que lembrar também que existem sintomas que são sintomas em comum de vários transtornos. Então, por exemplo, a pessoa, ela pode ter um comer transtornado, né? Que é aquele comer emocional e isso não ser uma compulsão alimentar, né? É só a pessoa que ela come, apenas ela ainda não está educada na alimentação dela, mas ela não tem a compulsão alimentar e ela é obesa, digamos. A obesidade é uma doença endocrinológica, né? Mas ela tem um... Ela pode ter um aspecto da ansiedade e essa ansiedade levar a esse comer transtornado. Mas não chega ao ponto de ter o transtorno da compulsão alimentar. Sim. Mas aí a pessoa diz assim, ah, não, mas é porque eu sou compulsiva, eu como demais. Mas quão demais é que você come? É importante fechar o diagnóstico realmente para você identificar se você tem algum tipo de transtorno. Tenho pergunta aqui para você. Vamos lá. A produção está colocando aí na tela. Enquanto isso, você participa com a gente através do nosso WhatsApp, 94117777. Minha prima, juro por Deus que tem TDAH, porque viu no TikTok. KKK, olha aí, está vendo? Pois é, essa questão do TikTok, inclusive, está sendo uma polêmica. A gente tem visto aí algumas reportagens que tem estudos, inclusive do Canadá, que desses vídeos do TikTok, 50% das informações desses vídeos do TikTok são informações desencontradas, né? E aí é o que é o perigo, porque quando você compra essa informação que não é uma informação correta, você também está comprando a informação do tratamento que pode ser uma informação errada. E aí você, por isso que é importante você fazer o diagnóstico correto com o médico e com o psicólogo, porque vai fazer o tratamento da forma correta. Às vezes, inclusive, aí a gente já vê também notícia, né? Nos noticiários, assim, pessoas que se passam por psicólogos, pessoas que se passam por médicos, e a gente vê isso nas redes sociais. Então, a gente, a informação, ela é importantíssima. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente trabalha com o paciente, né? Quanto mais informação a gente souber sobre o que a gente tem, sobre o transtorno psicológico que a gente tem, melhor, para a gente aprender a conviver com ele. Mas essa informação tem que ser uma informação segura, uma informação correta, para poder também ter um tratamento correto. Porque, por exemplo, já aconteceu isso, você tem que denunciar, e, né, o psicólogo passou água com açúcar, o psicólogo não indica remédio, o psicólogo não pode indicar floral, o psicólogo não pode indicar aromatizante, isso não é papel do psicólogo. E, às vezes, tem profissionais e profissionais que fazem isso, mas isso é um erro. E quando se foi ver, essa pessoa que estava indicando isso nem era psicólogo. Então, é aquela história. Está nas redes sociais, mas aí você tem que saber, ver onde que... Será que esse profissional é realmente psicólogo? Existe o local de se saber se é psicólogo. Existe o local, por exemplo, se eu quero saber a informação correta sobre os transtornos, eu vou na sociedade, porque, geralmente, cada transtorno tem uma sociedade brasileira do transtorno da ansiedade, a sociedade brasileira do transtorno do déficit de atenção, né, do déficit de hiperatividade, de atenção e hiperatividade. Então, tem que buscar lá a informação. Buscar a informação correta, né? Mais pergunta aí. Vamos lá. Amiga minha se autodiagnosticou com autismo e toma até remédio. Olha aí. Pois é, é um perigo, né? Porque aí o tratamento de autismo é um tratamento multidisciplinar, que não é só com psicólogo, é um tratamento com psicólogo, com médico, fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com nutricionista. E a gente não toma só remédio, eu acredito que só remédio, isso pode ter um prejuízo a longo prazo, né? Eu recomendo que vá fazer um... buscar um tratamento, um diagnóstico adequado e um tratamento adequado. A gente está cheia de perguntas para vocês aqui, para você no nosso Instagram. Já vou começar, inclusive, colocando aí a pergunta. A gente volta, retoma essa entrevista que a gente estava falando. Olha, Carla, pergunta para a psico, como a gente chega até o diagnóstico do TDAH? Suspeito que eu tenha, porque me identifico com muitos sintomas que vejo na internet. Então, quando o paciente chega até a mim, por exemplo, eu indico para uma neuropsicóloga, porque é o profissional que vai fazer um laudo neuropsicológico. Ele vai fazer uma série de avaliações com testes, né? E também indico que vá a um neurologista e a um psiquiatra, né? Então, é um diagnóstico multidisciplinar. Eu também faço a escuta, a anamnese e a gente vê ali os critérios diagnósticos. Daí que, se eu ver que realmente se encaixa, aí é que eu vou fazer essa indicação. Ou seja, Cíntia, se eu vou no teu consultório para fazer uma terapia, ou lá eu já faço realmente, já tenho esse... A gente pode dizer que é um diagnóstico, o início de um diagnóstico que o próprio neuropsicólogo e o neurologista que vão fechar, né? Mas você já dá ali... A pessoa, geralmente, ela chega com essa queixa, né? A pessoa chega com uma queixa principal. Ah, eu tenho um problema de... Eu acho que eu tenho um problema de TDAH, porque eu sempre tive dificuldade na escola, eu sofro muito com problema de memória, eu sou muito desatento, estou com dificuldade de concentração. Que são sintomas que a gente percebe que a pessoa leu na internet, né? Ou que escutou de algum amigo, né? De outras pessoas. E aí, a gente vai lá e escuta mais. E como é que foi na escola? A gente faz essa escuta, ver como são esses sintomas, há quanto tempo que a pessoa está sentindo essa queixa. E aí, a gente verifica. Não, então, realmente, está se caracterizando... Eu tenho uma escala, né? Eu tenho também escalas, tenho alguns testes que eu posso aplicar. Mas aí, para fechar, eu indico a um neuropsicólogo e a um neurologista e psiquiatra. Para poder fechar o diagnóstico. Para poder ficar um diagnóstico bem, bem embasado. Entendi. Para finalizar, última pergunta aqui na tela. A Aline coloca aí para a gente. Como saber diferenciar os médicos da internet de médicos de verdade? Já vi muitos que nem eram médicos de verdade. É, a principal forma de diferenciar... Primeiro, assim, existe uma exigência do código de ética, né? Por exemplo, no caso de psicólogo, que se eu me denomino psicóloga, eu tenho que colocar lá na minha rede social o número do meu cadastro de psicólogo, né? A mesma coisa com o médico, né? Exato. E aí, mesmo se ele não colocar, você procura saber qual o nome dele, completo dele ou dela, e vai lá no cadastro, porque existe o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia, e você busca... Isso é uma busca que todo profissional, ou toda pessoa da sociedade civil, ela pode chegar lá na internet e buscar nesse cadastro o nome completo do profissional e vai sair. Se ele está ativo, se ele está atuante, como é que está a situação dele. É, para não cair nesse golpe da internet, que é exatamente isso que a gente estava falando aqui durante o programa hoje, que as redes sociais, elas estão contribuindo muito para essa banalização dos transtornos, e muitas vezes, falsos médicos, falsos psicólogos, falsos profissionais que se utilizam da internet para enganar as pessoas, é preciso realmente que a gente denuncie e que a gente tome muito cuidado, né? Obrigada, viu, doutora Cíntia? Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, tá? Foi um prazer. Obrigada.